Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um corte aqui do nosso canal, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do dia para vocês se manterem bem informados com o canal Revista Oeste, a qual já quero estar deixando aqueles créditos. Deixe aquele like que ajuda muito no enganjamento, vocês não tem a noção de como o seu like custa nada enquanto você está me assistindo aqui, enquanto você está esperando eu soltar o vídeo aqui, você vai lá para like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, não esqueça também de deixar o seu comentário ao final do vídeo, que ajuda também bastante, assim mais pessoas vão poder assistir esse vídeo, mais pessoas vão se inscrever no nosso canal. E eu vou agradecer muito a você que está deixando aquele like, beleza? Vamos lá assistir esse vídeo, vale a pena vocês verem até o final que isso aqui deixou a petralhada muito irritada, porque eles não gostam quando dá mal para o lado da bandidagem, né? Eles são a favor dos caras, incrivelmente, não dá para entender o motivo, mas eles são. Secretário, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e sempre uma satisfação poder falar aí dos trabalhos na Câmara dos Deputados, agora nesse meu retorno temporário aí, por conta desse projeto tão importante para a sociedade brasileira. Deputado, eu queria voltar um pouquinho agora, o senhor como secretário de Segurança Pública, no balanço da operação Verão, que nós demos aqui em primeira mão, em Oeste Sem Filtro, na semana passada, uma operação aí que registrou 886 presos, 90 armas ilegais que foram apreendidas, 300 quilos de drogas. A que o senhor atribui aí os números dessa operação em quase, salvo engano, 3 meses aí de atuação da polícia no litoral paulista? Olha, a gente atribui a completa negligência que existia em governos anteriores com relação ao combate ao crime organizado. Era uma agenda que não fazia parte do plano central na área de segurança pública dos governos anteriores. E nós, desde o início, desde a pré-campanha, colocamos isso no plano de governo. Eu sei que, infelizmente, tem muita gente que sequer lê plano de governo, mas o nosso plano de governo foi muito bem estruturado, pelo menos na parte da segurança pública. E nós deixamos muito claro lá que haveria o combate ao crime organizado, porque é inadmissível no Estado tão grandioso, a locomotiva do Brasil, como é o Estado de São Paulo, que a classe política que dominou por tantos anos aqui o nosso Estado, negligenciasse de tal maneira a ponto do litoral paulista, a Baixada Santista, o centro de São Paulo também, mas mais especificamente a Baixada Santista, se tornasse ali uma espécie de um caminho quase que sem volta. Graças a Deus a população paulista escolheu o governador Tarcísio de Freitas e nós começamos um trabalho, desde o ano passado, de asfixia financeira, inviabilizando a cadeia logística do tráfico de drogas, o tráfico internacional de drogas. Isso gerou um volume de apreensão de drogas, maior, maior, maior apreensão de drogas da história, maior número de apreensão de armas da história e a impossibilidade da criação de um Estado paralelo, como estava caminhando lá na Baixada Santista. E aí esses números, não só da Operação Verão agora, mas da Operação Escudo no ano passado, comprovam isso, né? Então, no total, aí estão quase duas toneladas de drogas apreendidas, centenas e centenas de presos, aliás, milhares de presos, mais de 600 indivíduos foragidos da Justiça, procurados, capturados. Agora, na Operação Verão, fase 3, mais de 90 armas, mas na Operação Escudo, mais de 120 armas ilegais apreendidas das mãos de criminosos, dentre elas, fuzis, armas de grosso calibre, armas de guerra. Então, a realidade é que nós decidimos não negligenciar e fingir de conta que o crime organizado não existe, muito pelo contrário. É claro que eu seria o maior interessado e continuo sendo, tanto eu quanto o governador Tarcísio, que os confrontos não existam, mas essa é uma opção do criminoso e não dos policiais. Deputado, eu vou abrir a roda aqui para as perguntas dos nossos comentaristas. Rodrigo Constantino. Boa noite, deputado, secretário, muito bom tê-lo aqui no programa. Pois é, o senhor mencionou a negligência de governos anteriores estaduais. Como é que é atuar para combater a criminalidade em São Paulo, tendo no governo federal um governo que entende a lógica do assalto, que culpa o Carnaval pela sem precedente fuga de presídio federal? Como é que é o governo federal indo à contramão, justamente apostando na negligência com o crime? O quanto isso prejudica o trabalho estadual? Olha, são visões completamente diferentes, Constantino. de qual a política pública deve ser adotada para combater o crime, em especial o crime organizado. Infelizmente, né? Agora, o que nos dá uma certa tranquilidade é que o pacto federativo previsto na Constituição Federal prevê uma autonomia dos estados na política pública de segurança pública. Então, isso nos garante aqui adotar a política de tolerância zero contra o crime, adotar ferramentas inovadoras na nossa gestão, como nós tivemos vários exemplos aqui. A exemplo do uso das tornozerilas eletrônicas, um acordo de cooperação com o Poder Judiciário. Quando o indivíduo é liberado na audiência de custódia, a gente fornece essa possibilidade, essa parceria com o Judiciário. Inclusive, de maneira pioneira aqui, para a segurança das mulheres, é o primeiro Estado a fazer isso. Então, nós não dependemos tanto da política pública que parte do governo federal por conta do pacto federativo. Isso é um alívio para quem mora e vive em São Paulo e que não existe uma hierarquia, uma certa dependência do nosso Estado. Agora, é claro que se falássemos a mesma língua e, mais do que falar a mesma língua, adotássemos a mesma postura, eu tenho certeza que a população no Brasil estaria beneficiada, até porque o crime se tornou transnacional. E o remédio para isso também encontrado foi a união de Estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nós nos reunimos no que nós chamamos de Sulmask, porque 70% do mercado ilícito que entra no Brasil, em especial a cocaína que não é produzida no Brasil e a maior parte vem da Bolívia. Nós temos Peru, Colômbia e Bolívia como os maiores produtores, mas a que está entrando no Brasil e chega até o Porto de Santos, que infelizmente é o segundo maior exportador de cocaína do mundo, segundo apontamento de inteligência. A nossa árdua tarefa aqui é justamente nesse meio do caminho, porque é uma responsabilidade do governo federal atuar no Porto de Santos, então inviabilizar a cadeia logística, atuar durante esse deslocamento. E isso tem tido resultado, porque nós aumentamos demasiadamente a apreensão de cocaína, causando um prejuízo só de aumento de apreensão de cocaína e o total que foi apreendido de 1,4 bilhão de reais, bilhões de reais, ao crime organizado com as drogas apreendidas no ano passado, em 2023. Silvio Navarro. Secretário, boa noite. Em primeiro lugar, queria parabenizar o senhor e o governador Tarcísio de Freitas pelo combate, por enfrentar de frente o crime organizado aqui no estado de São Paulo, como há tempos a gente não acompanhava. Minha pergunta é a seguinte, secretário. Ao mesmo tempo em que essas ações, especialmente no litoral, acontecem, a aprovação do governo, por exemplo, numa pesquisa nesse final de semana, superou a marca de 70%. Mas o governo enfrenta a resistência da esquerda que, por exemplo, disse isso, até gerou uma resposta do governador, que iria à ONU fazer uma denúncia contra a letalidade da polícia militar, aliás, das polícias que têm atuado na Baixada Santista. E é claro que isso também encontra eco em alguma militância de esquerda nas redações. Eu queria, o governador já se manifestou, e eu queria ouvir o senhor também sobre essas acusações contra a polícia militar. Primeiro dizer que eu me sinto representado pela fala do nosso governador. Eu que sou um policial de carreira, né, atuei por 16 anos na polícia militar, depois fui para a faculdade de Direito, depois deputado federal, no segundo mandato agora vivi para ver um governador de São Paulo, de fato e de direito a apoiar as forças policiais. Primeiro, o confronto não é algo desejado por nós. Nós atuamos para evitar e para combater os crimes que geram confronto, mas a gente vive no mundo real. E no mundo real, o criminoso organizado, ele, o crime organizado, instalou 27 barricadas na Baixada Santista que foram desfeitas por nós, pelas forças de segurança do Estado. Nós realizamos a prisão de importantes lideranças do crime organizado, uma delas, uma criminosa de nome Karen, apelido Japa, que foi presa com um milhão de reais em dinheiro, 50 mil dólares, e segundo relatos do Serviço de Inteligência da Polícia Militar e Polícia Civil, foi a responsável pela lavagem do tráfico internacional de drogas na ordem de 4 bilhões de reais nos últimos anos. Então, no mundo real em que vivemos, esses criminosos que estão sendo presos, que estão sendo encarcerados, e alguns deles que ousam ainda enfrentar o Estado na figura representada pelos policiais militares, estão tendo a devida resposta dentro dos limites da lei. E nos acusam de que, olha, a polícia é violenta, e que a polícia está dando uma resposta. E, na verdade, justamente no ano em que há a maior produtividade policial da história, a maior apreensão de drogas, a apreensão de armas, e não é coincidência a maior redução do número de homicídios da história do Estado de São Paulo. Então, nos leva a comprovar que uma polícia, atuando no combate ao crime organizado, de maneira inteligente, mas enérgica, atuando dentro dos limites da lei, faz com que haja uma redução do bem maior que todos nós devemos proteger, que é a vida. E isso aconteceu no Estado de São Paulo, no ano de 2023. Deputado, quem pergunta agora é da Alberto Piotto. Secretário, boa noite. Obrigado por nos atender aqui em Oeste. Me permita estressar um pouquinho de possibilidades, de coisas que já vimos acontecer. Não creio que será dessa vez, mas imagino que haja o risco. Apesar de todo esse esforço que a Secretaria de Segurança, o Governo do Estado de São Paulo, tem feito no combate ao crime, as evidências estão aí, inclusive com aumento de popularidade, que é apenas uma consequência, porque houve combate, de fato, à criminalidade na região da Baixada Santista. Que risco que o senhor acha que pode haver em relação ao Estado enxugar gelo? Por quê? As fronteiras são da Polícia Federal, o Governo Federal, como lembrou o Constantino aqui, não tem exatamente essa política, outros Estados não participam desse esforço. Que risco que o senhor acha que pode, por exemplo, a questão da saidinha, o senhor está voltando ao Congresso agora, justamente para tentar, para tocar esse projeto que já passou pelo Senado, voltou para a Câmara. Que outro tipo de risco pode colocar, obviamente, essa operação, a não ter o êxito que se espera? Olha, o ponto muito positivo, Piotr, prazer em estar aqui com vocês, é que o governador Tarcílio de Feitas colocou isso na agenda política dele. Então, esses Estados que se organizaram, no sumaço que eu mencionei, isso gerou uma certa reverberação no COSUD. Então, no ano passado, em outubro do ano passado, os sete governadores do consórcio do Sul e do Sudeste, o tema principal, quando o encontro foi em São Paulo, foi sobre segurança pública, que é o principal desafio, o maior problema da população. E São Paulo vem mostrando que um combate duro, dentro dos limites da lei, contra o crime organizado, faz com que agentes políticos sejam reconhecidos pela população. Então, isso acabou tornando um movimento positivo, no sentido de que há necessidade de que a gente estude uma modernização na legislação e no sistema de justiça criminal. Dentro desse contexto, na semana passada, o governador Tarcílio foi à Brasília, eu reastrumi o mandato na semana passada, tivemos uma reunião com o presidente Arthur Lira, tivemos reunião com a liderança e com os deputados do Partido Liberal, depois do Partido Progressista, dos Republicanos e do PSD, e qual que é o nosso objetivo, no final das contas? É um movimento liderado aqui pelo governador Tarcílio de Freitas, por nós, e pelos governadores que são do Consurde, para que levem aos presidentes da Câmara e do Senado propostas pragmáticas de alteração da legislação que vão impactar na melhoria da segurança pública, adotando sempre a política da tolerância zero. Ninguém aguenta mais progressão de regime da maneira como é, ninguém aguenta mais a saída temporária da maneira como é, audiência de custódia da maneira como é. Então, uma série de medidas serão levadas aos presidentes das casas por esses governadores, por embasamento técnico, por quem vive na prática os malefícios da benevolência da legislação. Então, esse processo que foi encabeçado por nós aqui em São Paulo, na Secretaria, e abraçado pelo governador Tarcílio, hoje é uma realidade desses governadores e foi muito bem recepcionado pelo presidente Arthur Lira no nosso almoço na semana passada. Então, a tendência é que aprovando o fim das saídas temporárias, e se Deus quiser, aprovaremos essa semana na Câmara dos Deputados e no Congresso de uma vez por todas, remetendo esse tema à sanção presidencial, a gente possa levar novas propostas e agora com a musculatura política do governador Tarcílio e desses governadores, que compõem o postude, para que isso, de fato, seja tratado como prioridade no Congresso Nacional. Augusto, então. Deputado, o texto, deputado e secretário, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Eu queria saber se o texto original que o senhor apresentou sofreu alguma mudança para pior, alguma coisa que desagradou o senhor ou não, se ele, na essência, permanece o mesmo. Sobre saídinhas. Um prazer estar aqui, Augusto. A maioria do texto foi mantido. Então, é importante essa pergunta, por quê? O que prevê esse projeto, o PL 2253, substitutivo apresentado por mim? Lembrando que em 2022, dia 3 de agosto, quando eu fui o relator no plenário da Câmara dos Deputados, tínhamos mais de 56 projetos que tratavam desse tema. Eu reuni, reorganizei todos um só e apresentei um texto substitutivo. E nesse texto, três pontos principais falam sobre esse projeto. Não só acabando com aqueles sete dias em cinco oportunidades que os presos do regime semiaberto têm, possuem no ordenamento jurídico, então, são os presos do regime semiaberto que saíam deliberadamente e ficavam sete dias afastados do sistema prisional. A proibição dessas saídas foi aprovada na Câmara e o Senado concordou com isso. Então, não teremos mais os famosos saidões. Outros dois pontos que o Senado concordou com o nosso texto, o meu texto como relator, foi que o retorno do exame criminológico para qualquer progressão de regime torna-se obrigatório. O que antigamente existia, o exame criminológico, é uma equipe multidisciplinar, composta por alguém do sistema prisional, por um psicólogo, que vai analisar o perfil desse criminoso, desse detento, se ele pode ou não progredir de regime. E também vamos analisar o grau de periculosidade desse criminoso. E não apenas o bom comportamento. Hoje é um critério objetivo, que analisa se o criminoso possui ou não um bom comportamento. E os criminosos do crime organizado, do PCC e demais organizações criminosas que estão no Brasil, em sua esmagadora maioria, possuem bom comportamento na prisão. Então, nós reintroduzimos a obrigatoriedade do exame criminológico. Mais uma barreira para a progressão do regime. E um terceiro ponto, haja vista que as saídas temporárias devem acabar, a possibilidade do Estado, do Poder Executivo, ou Poder Executivo Federal ou Estadual, ampliar o uso da monitoração eletrônica, da cultura urnazileira, para outros regimes de cumprimento de pena. Estou falando aqui do regime aberto, que hoje não possui. E há uma grande dificuldade aqui para nós. Em São Paulo, por exemplo, nós temos mais de 300 mil indivíduos criminosos que foram condenados, progredindo o regime, e hoje estão no regime aberto de cumprimento de pena, que na verdade não cumpre pena nenhuma. Então, queremos colocar uma lupa em alguns que são de organizações criminosas que cometeram crimes graves, mediante violência ou grave ameaça. Então, a lei vai garantir essas três coisas. Acabam os saídões, sete dias, cinco oportunidades durante o ano. Nós temos também, a obrigatoriedade do exame criminológico e temos também a ampliação do monitoramento eletrônico por tornozeleiras. Nesse contexto, o que o Senado mudou? Ele incorporou a possibilidade de presos que estão no regime semiaberto saírem para realizar estudos profissionalizantes, curso superior ou trabalho com carteira assinada. Nesse contexto, eu acompanhei essas emendas até para ter uma facilidade ali de aprovação, porque não vai ser algo genérico que todos terão, e sim, cada caso vai ser analisado individualmente pelo juiz da execução criminal de cada detente. Então, caso a caso vão ser analisados e só poderão realizar esse pedido os criminosos que não cometeram crimes hediondos com emprego de violência ou grave ameaça. Então, é um grupo restrito de presos do regime semiaberto, cada caso vai ser analisado individualmente. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Vou ficando por aqui. Não saia sem deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa força, dá essa moral para a gente. Se inscreva no canal. Deixa o like. Dando prejuízo aí, né? Para os protetores de bandido. Os caras gostam de proteger bandido. É algo surreal, inacreditável. É loucura, né? Como pode um cargo tão alto que esses caras são e tentando proteger a bandidagem, tentando proteger a malandragem e prejudicar o povo brasileiro que paga imposto. Tudo isso pode não fazer sentido para muita gente, mas para eles fazem muito sentido. Eles estão enfraquecendo a população brasileira para que eles coloquem todas as suas garras e o povo não tenha tempo, não tenha disponibilidade de cobrar deles. Eles não querem ser cobrados porque sabem que o povo é que é o patrão deles, né? E se o povo descobrir quem o povo é, vai dar ruim para eles. Eles vão perder essa mamata toda que tem, né? Porque é maravilhoso. Você já pensou? Você tem uma vida fácil como a desses caras? Gasta como quer, quando quer, do jeito que quer. Não precisa de... pensar, é de como é que fala, ah, se eu gastar isso aqui vai fazer falta ali. Não vai, porque eles não gastam do deles. O deles vai guardado para investimento para o neto, para os filhos, para os bisnetos. Eles gastam o nosso dinheiro. Olha o que o Barbudinho está fazendo aí, gastando em viagens. Gastou mais de 27 milhões, parece, em viagens, né? Mais de 27 milhões, não sei se foi esse ano. Sei que ele gastou mais de 27 milhões em viagens. Você consegue gastar 27 milhões viajando? Se o dinheiro fosse seu, ralado ali no seu bolso, você conseguiria gastar 27 milhões de viagens em um ano? Digamos que foi em um ano, tá? Não sei se foi em um ano. E não é viajando todo dia, não. A cada 3, 4 dias, não. Não é assim. Ele fez pouca viagem. Se a gente... Assim, pouca viagem pelo tanto de dinheiro. Não é bom, maravilhoso? Sem se preocupar. Ah, vou gastar 27 milhões de reais em viagem. Em viagem. Tem como gastar 27 milhões de reais em viagem? Tem como? A pergunta é, em um ano, existe a possibilidade de gastar 27 milhões viajando? É loucura, né? É doideira. Acho que a cada viagem você tem que trazer um outro avião carregado de coisa que você comprou. Porque não faz sentido. Na minha cabeça, não faz sentido gastar... Não tem como gastar 27 milhões de reais em viagem. Não tem como. Não tem possibilidade, gente. Não consigo achar. Mas os caras conseguem. Infelizmente. E o povo tá na mão desses caras aí.